Aos 35 anos, Milene está longe da reforma, mas talvez a pensar já no futuro, decidiu, pela primeira vez, participar num protesto. Está contra o aumento da idade da reforma em França e pelo facto de ser mulher sente-se que ainda é pior. Explicava que quando têm filhos são obrigadas a tirar licença de maternidade, o que interrompe a sua carreira profissional, quando regressam não trabalham a tempo inteiro e isso terá um impacto nas suas pensões. Se esta reforma for aprovada, não poderão voltar atrás, é agora ou nunca, afirmava a jovem. Enquanto a praça de Itália em Paris se enchia de manifestantes, Milene juntava-se ao seu amigo Benjamin, que lamentava não ter esperança em relação ao futuro. Estou a protestar para dizer ao governo que estou farto de todas estas reformas que estão a tentar fazer para mim, que estão a tentar acabar com todo o setor público. Emmanuel Macron e o seu governo afirmam que esta reforma é essencial para salvar o sistema francês de pagamento por repartição, um argumento que não convence os manifestantes. Para Milene, o objetivo da mobilização é pôr fim a esta reforma. A jovem acredita que o caminho será longo, que será preciso fazer muitas manifestações porque, dizia eles, o governo e Macron parecem não estar de facto a ouvi-los. Vai levar tempo, acrescentava, mas continua a acreditar. A mobilização dos jovens será uma das chaves para este movimento de protesto. Esta terça-feira era um mar de gente e as sondagens são claras. A grande maioria dos trabalhadores continua a opor-se a esta reforma. Euronews, Euronews, Paris.